Programa de Olho no Social. Sociedade em Foco. Iniciou no último sábado, dia 27, a vacinação dos idosos. De 67 a 69 anos de idade, no Parque Lara Guimarães, em Trindade. A nossa produção encontrou de tudo. Pessoas que esperaram a tempo por essa vacina. Uns que nem estavam com medo. E outros que tiveram que receber aquele empurrãozinho da família. Veja como foi. E hoje a senhora tomou a vacina do coronavírus. É a primeira vacina? É. Estava esperando há muito tempo? Estava. A senhora estava com medo desse Covid? Não. Qual o recadinho que só dá para o pessoal que está assistindo nesse momento? Vacinar. Tomar a vacina. Tomar a vacina. E fazer que hoje, Sandoval? Tomar a vacina. E o senhor esperava essa vacina há muito tempo? Nossa Senhora, né? Muito tempo que a gente espera para parar com essa tremenda, essa pandemia, né? A pandemia atingiu a sua família? Não, graças a Deus não. Qual o conselho que o senhor dá para o pessoal? O conselho é fazer o certo que o povo pede e a gente seguir com a máscara, com tudo. Nem que se toma a vacina, mas a gente tem que usar a máscara por enquanto, né? E pedir a Deus, Deus abençoar a nós, né? Hoje a senhora tomou a vacina? Também. Achou? Doeu ou não? Não, não. Qual o conselho que a senhora dá para o pessoal? O conselho que todo mundo toma, né? Para a gente sair livre dessa pandemia. Porque a vacina... Mais rápido, né? A Covid pegou a família da senhora ou não? Não, não. Graças a Deus não? Graças a Deus não. Apesar do cansaço, a enfermeira Alessandra se sente gratificada em aplicar a primeira dose da vacina Coronavac do Instituto Butantan nos idosos. O que é para você hoje fazer aí essas aplicações da vacina? Ah, é muito gratificante porque, assim, é uma vacina tão esperada para todo mundo, né? Então a gente fica muito gratificante em ver a população estar recebendo essas vacinas aqui hoje. E o pessoal não tem medo, não? Tem uns que a gente entrevistou e ficou com medo, mas depois não dói nada. Tem, mas, assim, acho que o medo é de todos, né? O medo é da doença, o medo é da agulha, o medo é de doer. Mas acho que o medo é significativo nesse caso. E vocês que estão à frente de tudo isso, atingiu vocês já? Atinge, porque a gente está cansado, está exausto, né? Mas, mesmo assim, a gente continua na batalha. Qual conselho você daria para aquela pessoa que está te assistindo nesse exato momento? Por favor, gente, se for sair de casa, use máscara e não faça aglomeração. Porque, por mais que estejam todos tentando conseguir a vacina, né? A aglomeração e o uso de máscara faz muita falta, muita diferença nesse caso, nessa hora. Nesses dois dias de vacinação, foram aplicados 1.697 imunizantes contra a Covid-19. Algumas pessoas chegaram a pé e outras de carro, que foram atendidas pelo drive-thru. Foi o caso da Vanessa, que levou a sua mãe para vacinar e deixou um recadinho para todos. E como é que é lá na família? O pessoal estava com medo ou não? Todo mundo com medo, né? Todo mundo seguindo todos os protocolos. Qual o conselho que você daria para o pessoal que está te assistindo? Todo mundo vacinar, porque é muito difícil quando tem uma doença dessa na família, né? Principalmente quando a causa é a morte. Então, quando todo mundo vacinar, para todo mundo ficar imune e essa doença acabar logo. E a coordenadora da campanha de vacinação, Mônica Divina, nos fala sobre os cuidados que devemos ter mesmo depois de receber a primeira dose do imunizante. Maranhense, como é que foi o trabalho hoje de vocês? Uai, hoje o nosso dia foi bem produtivo. Nós fizemos aqui o drive-thru. Foi bem tranquilo, não teve aglomeração. Foi um excelente trabalho hoje. Os idosos elogiaram o nosso trabalho. E estamos aqui aguardando vocês sempre para fazer a vacinação aqui junto com a gente. E você que está nessa coordenação, qual que seria o conselho para você dar para as pessoas que não pegou Covid ainda, ou que pegou, se tratar? Qual que é a orientação de vocês? A nossa orientação é continuar cuidando, gente. Mesmo tomando a primeira dose, vocês continuam cuidando, fiquem em casa, respeitando o isolamento. Não é porque tomou a primeira dose que já pode sair, que pode aglomerar, não. Continue se cuidando, porque o que vale é tomar as duas doses. Continue em casa, porque nosso número de contaminados ainda está alto. Então vamos se cuidar. E o cuidado é simples, né? Lavar a mão, passar álcool em gel com sabão, usar as máscaras, ficar à distância da pessoa. Você estando com máscara, você pode até ficar perto. Mas se você estiver sem máscara, tem que ficar mais ou menos 2 metros. E o Jornal de Olho no Social está de olho no Pacto pela Vida aqui da cidade de Trindade. Programa de Olho no Social. Sociedade em Foco. Educação, esporte e lazer, cultura, segurança, culinária, saúde, política, entretenimento, reflexão com Deus, palavra bíblica. Tudo isso em um só lugar. Programa de Olho no Social. Apresentação Gleison Villera.